Música Nós estamos em Olambra, que fica a 120 km da capital, São Paulo. Era uma vez, uma turma muito animada, que decidiu dar um sacode numa cidade com cerca de 11 mil habitantes. Cada pedal tem o seu banco. E a cobertura, pessoal, não vamos fazer no bicicleta? Quem é aquele churrasco? Papel? Acho que é bom a churrasqueira ficar do outro lado. Tá bom, tá bom, tá bom. O sonho virou projeto, e o projeto, realidade. Os homens de preto, todo mundo pedalando. Mas qualquer curvinha, haja braço. Agora, colocar a Superbike no caminhão, pra ir dar um rolê na cidade. Peso pesado de verdade. Deixa o terceiro rolê. Deixa o terceiro. E a tal cobertura que tinha sido planejada? Coisa pra gigante nenhum botar defeito. Ajuda aí! Chapéu da diretoria. Eles já tinham ensaiado um lance assim no carnaval de 2010. Mas não estavam tão equipados quanto agora. Tirar a Superbike do caminhão. Vamos dar uma voltinha. Aqui, todo mundo pedala. E funciona assim. Para mover a Superbike, os 10 pares de pedais são ligados em circo, num mesmo eixo. Todos têm de pedalar no mesmo ritmo. Uma das pontas do eixo tem uma roda dentada e uma corrente, que transmite a força das pedaladas para a roda. Fogo, porque vai ter churrasco a bordo. Apoio para a churrasqueira. O suporte da churrasqueira. Tá chegando a cerveja. Gelo pra cervejinha. Logo, logo, churrasquinho em trânsito. Já tem nego filando. Objeto não identificado congestionou no trânsito da principal avenida. Agora já dá para ultrapassar. Vamos sortear quem vai pilotar a Superbike. A aeróbica para as pernas. E alguém ficou de fora, claro. E o embarcador, eu gosto ele de esfora. E a mulher namora dele, eu faço o gol e mando embora. Se você quiser saber mais sobre a Superbike, pedalando direto para o blog do Me Leva. G1.com.br Barra Fantástico.